Prefeito, ontem nós tivemos uma visita ilustre aqui em Campo Morão. O Vanderlei Cordeiro de Lima estava aqui, né? O nosso medalhista olímpico. Está sendo estudado aí um centro de treinamento dos atletas de Campo Morão? É, o que nós começamos a conversar foi assim. Nós vimos uma notícia que a Confederação Brasileira de Atletismo tinha recomendado ao Ministério do Esporte que incluísse, fizesse, se eu não me engano, seis polos na área de atletismo. Nós fomos até o Ministério e isso aí não existia, não tinha projeto, não tinha nada. Aí o que nós fizemos? Houve o convite do Jair, do Marcelo, do Douglas para que o superintendente da Confederação Brasileira de Atletismo viesse até Campo Morão para definir o melhor local e nos auxiliar a fazer o projeto. Após a parte técnica sendo feita, aí começa o trabalho político de você conseguir os recursos. E nós andamos em vários espaços em Campo Morão para ver onde seria o melhor local. E ficou claro, e a ideia também deles, e bate com o que a gente pensa, onde tem atletismo pode ter futebol. Tem que ser exclusivo, porque você tem salto com vara, você tem lá o martelo, tem a corrida, salto triplo, você tem várias atividades que você tem que colocar num espaço só. E com isso, nós definimos que o melhor local que nós temos para fazer é ali na região do aeroporto, na Praça da Juventude. No centro da Juventude não tem espaço grande, já tem piscinas, já tem salas, já tem auditório, já tem cozinha. Então você une um espaço que já tem, que é da comunidade, ampliando mais atendimento. Então a ideia nossa é fazer naquela região. E Campo Morão está com grandes destaques no atletismo aí, né? Grandes talentos estão se destacando no atletismo. É, o que ele colocou para nós, falou assim, tem cidades do Nordeste e tem cidades do Paraná que tem pista de atletismo e não tem o resultado técnico que vocês têm. Se for pela parte técnica, Campo Morão já deveria ter recebido há muito tempo. Mas como não houve força política para você trazer os recursos para construir, outras cidades construíram. Só na Olimpíada agora acho que 50 cidades no Brasil receberam pistas de atletismo. Então nós estamos agora desenvolvendo o nosso projeto para depois fazer o trabalho político, o Douglas como secretário de Estado, o Rubens como deputado federal e o Vanderlei Cordeiro de Lima, mais o doutor Antônio Carlos, eles que ficaram de fazer a parte também no Ministério de nos auxiliar. O Vanderlei é padrinho do atletismo moroense, né? É, e ele vem sempre a Campo Morão. E esse outro rapaz, esse senhor que deu a entrevista, Antônio Carlos, ele já foi professor da UEM, já trabalhou oito anos no Atlético Paranaense, já trabalhou três anos no Corinthians e hoje ele é superintendente da Confederação Brasileira de Atletismo. Então ele gosta muito, né? E veio aqui todo só para nos dar praticamente uma consultoria. Prefeito, o ano está passando rapidinho, já já vai chegar a Festa Nacional do Carneiro no Buraco e o nosso centro de eventos está parado. A emenda do deputado federal Rubens Bueno, não tinha dinheiro assegurado para tocar essa obra, prefeito? Olha, o que o Ministério faz, o que o deputado faz? Ele coloca lá um milhão e meio no orçamento. Gastou esse milhão e meio, já por outro ano coloca mais um milhão e meio. Como o Camorão ficou mais de um ano parado o dinheiro aí sem a coisa andar, depois foi feita a licitação, depois a empresa que ganhou a concorrência abandonou a obra, então nós temos que estar paralisados, nós vamos ter que retomar tudo de novo. Se o que foi feito dá para aproveitar, se o que foi feito não tem que desmanchar, a gente não sabe, a outra empresa vai ter que avaliar. Então nós vamos ter que fazer tudo de novo, declarar a empresa em idônia, fazer uma nova concorrência e a Caixa vem aqui. Mas a empresa não abandonou a obra por falta de pagamento? Pois é, são essas coisas que a gente tem que verificar. Se tiver justificativa, não dá para declarar em idônia. É, mas quando você coloca uma emenda de um milhão e meio na Caixa, conforme você vai desenvolvendo o trabalho, a Caixa vai pagando. Esse recurso fica depositado na Caixa. Mas o recurso está segurado. Está segurado. Então o que nós temos que fazer agora? Retomar tudo, começar do zero e depois voltar a pedir mais recursos, novas emendas para o próximo ano.